E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Caizito. E aqui é o Toddynho. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de subsistence. Tu vai pegar o cara de lá primeiro? É melhor pegar esse dali não? Da esquerda lá? Sim. Pode ser? Vamos lá? Tanto faz, a distância é praticamente a mesma. É melhor a gente atravessar pela água, não? Ó, tem uma caixinha já aí na frente, ó. Aqui, ó. Vamos pegar a carne já, né? Uhum. Calou, bicho. Misera! Para de se mexer, lazarento! Eu ou ele? Ele. Ai! Me senta. Sai, taca! É, tu meio economizou uma flecha, obrigado. Tá sangrando? Tá sangrando. É. Bom, usa aí o curativo. Opa! Semento de algodão. Aonde? Achei aqui no loot. Na caixinha? Sim. Bom. Tu pegou a carne dele aqui? Oxe, achei que tinha pego. Peguei, peguei. Só me sujei então, de graça. Tu usou o curativo? Não. Mas não estou sangrando, não. Ah, tá. De boa. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu já plantar essa semente aqui. Talvez dê tempo da gente se salvar para o inverno, hein? Tomara. Tomara. Vamos botar... Ah, tu já colocou fertilizante, foi? Vamos embora, vamos embora. Quantas flechas eu tenho? Oito, dez, doze. Beleza. Vambora, vambora. Ó, só estou vendo um. Uhum. Se bem que eu poderia tentar pegar ele daqui da praia daqui. Não sei se daria, né? Se chegar... Quer que eu atraia a atenção dele? Não, acho que não. É, daqui não dá a mão para chegar lá, não. Quer dizer, se eu chegar um pouco perto pela água... Ah, a gente pode ir por baixo da água. Será que dá? Nada um pouquinho, vai por baixo da água. Ou tu quer rodear por lá mesmo? Já estou chegando aqui. Tu está onde? Embaixo da água. Misera. Nem avisa. Ué, tu mandou fazer, já dá. Não, eu disse para a gente tentar. Ah, foi para a gente pensar se funcionaria. Ah, vai ter que funcionar agora. O problema é que... Ih, já viu. Viu quem? Cadê tu, cadê tu? Ai, está tirando em mim. Aí ele vê a gente, ele vê. Tu já saiu da água? Já. Ai, não está tirando em mim, tá... Afunda, afunda. Não, não, não. Sai da água, misera. Sai da água, misera. Ai. Ai, peraí, bicho. Que... Ah, é, peraí. Ai, eu vou morrer, bicho. Ai. Nossa senhora. Mata... Eita, caramba, bicho. Mano do céu. Onde eu vim parar com um tiro, bicho? Você morreu? Morri. Eita, agora eu estou sangrando. Nossa. Fui para lá longeão de novo. Naquele mesmo lugar da última vez. Cadê? 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 Cadê tua mochila? Misera. Exatamente está aí na tua frente. Não, vira para a direita. Direita um pouquinho. Direita. Esquerda. Esquerda. Aí, vai andando na frente aí. Isso aí. Está por aí? É, a minha caveirinha está aí. Está aí. Tu está exatamente em cima da minha caveira. Mas eu não vejo tuas coisas, não. É, então deixa. Relaxa. Ah, deixa não. Eu vou morrer. Esse é o problema. Ué? Ah, está aqui em cima tuas coisas, cara. Mas tu vai morrer com as minhas coisas? Não, eu só queria a bandagem. Ah, está. Estou pensando que ele queria me salvar. Estava meusito e ele queria se salvar. Posso pegar e levar ali para casa. Estou zoando. Não, já parei de sangrar. Não quero mais. Magoou. Já está de birra agora. Está em cima da escada aqui. Galinha. Podia eu conseguir pegar pelo menos a tua calça. Ah, velho. Tem uma aqui, bicho. Pega ou não pega tuas coisas? Não, acho que... Ih, tem um lolo aqui. Não precisa não, não precisa não. Mas pode usar o coletivo, João. Já usei. Opa. Esse jogo é muito sol, cara. Nossa, tem dois caçadores. Nossa, mas está cheio de base, mano. Já tem mais dois caçadores aqui, velho. Ah, eu vou tentar, mano. Vou tentar pegar ele. Porque se ele der parte de arma, a gente já consegue fazer mais de um rifle, tá ligado? Ah, já me viu? É. Foi bonitão. Então vem para cá. Ei, ei. Vem cá, vem cá, bonitão. Vem cá. Ah, axi. Tem outro ali. Vou tentar pegar ele também. Esse aqui não me deu nenhum hitzinho, então... Tô bem, tô bem, tô bem. Só que tem um lobo ali perto. Esse lobo não faz o serviço sujo, João. Ah, não sei. Pior que eu não tô vendo mais o lazarento, velho. Isso é um péssimo sinal. Que às vezes você não tá vendo ele, mas ele tá ali vendo. Uhum. Miseras, se ele vier com espingarda de novo, aí é para me quebrar. Ah, até achei, hein, lazarento. Espera aí que eu vou te pegar. Dá para lá, lobo. Dá miséria. É da mãe. Espera, espera, espera. Cai, chicha. Ah, vou tentar flanquear por aqui. Bora ver. Ué, cadê ele, velho? Perdi de vista de novo. Cuidado. Ué. Opa. 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 Cadê ele? Ele tá atirando em mim, velho? Ah, no lobo. Vai, lobo. Mata ele, lobo. Mata ele, lobo. Mata ele, lobo. Boa, lobo. Matou ele. Agora afasta daí, lobo. Vai embora daí. Vai embora. É, mas ele não acertou nem um tiro no lobo? Ou quando ele mata o caçador ele também evolui? Eu acho que deve evoluir, mano. Então nem se arrisca, doido. Ah, porque eu tenho que pegar o luto do caçador, pô. Porque às vezes vem aquelas partes que a gente vai usar para fazer o rifle, pô. Sim, sim. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Arco. Não vai dar. Não, dá, dá, dá. Tem que fazer cordas, seis cordas. É, ele tá machucadinho. E já tem outro caçador ali. Nossa senhora. É, o problema é que eu acho que o outro já sumiu, eu acho. O corpo do caçador já sumiu. Não, sumiu, não tá ali. Mas tem outro caçador ali, velho. Mas tá pelado? Não, ele tá com roupa, mas não tá com capacete, não. Bora filhão, bora filhão. Ajuda o pai aqui, fi. Eita. Não é tu aqui não, né? Não sei. Opa. Veio iscazinho aqui. Ó, tô pulando. Não, não, não. Tá bem longe de mim. Nossa, tem outro ali, outro tá pegado aí. Vai, vai, vai. Peguei louco. O caçador mesmo. Ixi, ele já me viu. Vai vir? Vem pra cá, vem. Eu? Não, não, não. Caçador. Pare se esconder no mato, lazarento. Oxi, 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 oxi. Ih, olha lá. Vagabundo. Vem cá. Ah, vai pra cima do lobo, vai pra cima do lobo. Vai, 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 lobo. Pega ele. Ah, qual é, lobo? Oxi. Ih, olha lá. Agora vai eu pra perto do lobo se ele não ataca. Oxi, que misera. Vem pra cá, vem pra cá. Sai de perto do lobo. Isso, vem pra cá, vem pra cá. Ah, filha da mãe. A inteligência dele só faz eles ficarem atrás dos arbustos, mano. Vem o caçador. Caçador. Aí ele corre pro mato, ó. Ó. Não é que filha da mãe. Vai morrer, filha da mãe. Vai morrer. Seu misera. Vamos lá pra casa agora. Sangrando? Tô, mas... Pelo menos matei um monte de caçador aqui. Espero que eu não morra no meio do caminho. Vamos nessa. o que é. O que é que eu tô pensando que a gente deve fazer? Diga. o que é que eu tô pensando que a gente deve fazer. Não, não, sem unidade de comando A gente faz só, tipo, quadradinho Pra botar uma fogueira dentro Olha o coelho lá, Zarento Entendi, entendi Pra gente passar a noite pescando, alguma coisa assim Mas que dê a possibilidade De a gente estar indo mais longe, entendeu? E como a gente tem essa limitação Da noite A gente poderia explorar isso Uma boa opção Creio eu que os caçadores só ataquem O que tiver com a unidade de comando, cara Creio eu, né? Não sei se eles atacariam qualquer estrutura Que não fosse a deles, né? Não sei Ele vai ter que testar Eles estão em dois aí? Não, aqui eu tô Eu já passei por eles Tô aqui perto de casa Opa! Não, Vladimir Não, Vladimir Quando aparece aquele símbolo vermelho Do lado ali É porque a gente tá infectado? Acho que eu comi com a mão É É, com a mão suja Vai ter que fazer agora um atídoto É mais fácil morrer? Não sai, não Ah, que legal Aí é pior do que o Orzuki O Orzuki ainda dá uma hora pra você Aí se você não tomar Você não se cura nunca É, foi bom eu ter morrido Porque eu fui pra longe Pegar um monte de item Matei o caçador pra caramba Ah, tu quer matar esse da Nosso vizinho da esquerda aqui? Da esquerda? Uhum É Deixa eu Eu vou passar perto dele agora Se tiver só um Mas tinha dois, não foi? A fogueira tá acesa Não, um só A fogueira tá acesa Tá, eu vou tentar Deixa eu ver se só tem um Só tiver um Acho que dá pra dar conta Aí ele tá na fogueira ali O problema é ele sacar essa espingarda dele Roubada do inferno Chegando por trás Já viu alguém, acho Cadê tu? É, eu tô aqui, ó Do outro lado, ó Vai que eu tô indo, eu tô indo Não me viu, eu me viu Eu tô indo, eu tô indo pra ele Não, me viu não Viu não? Eu sim Eu vou roubar a comida dele aqui Oh Corre Eu sei que tu ia matar ele Ai, vou morrer Não, corre, 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 tá? Corre, cadê ele? Que eu não tô vendo Fica atrás de uma árvore Fica atrás de uma árvore Ah, eu vou morrer de sangramento agora Vem aqui pra mim, vem aqui pra mim Que eu tenho bandagem Eu não sei nem onde tu tá Vou morrer Não Dois de vida Morreu? Morrei Ah Viu onde eu caí? Vi mais ou menos Deixa eu dar uma olhada Se já tem baú aqui na base dele Matou ele? Matei Tá, então vem que eu tô vendo Eu tô na câmera ainda aqui Que eu te digo se tu tá chegando perto ou não É, ele não tem baú ainda Próxima vez que ele spawma Ele já bota a porta, eu acho Eu tô vendo teu corpo Ó, bem reto Eu tô vendo teu corpo Tá? Vê se tu acha a mochila aí Show? Hum... A mochila não Tá aqui ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo Aí, aí Beleza Ah, parece que eu tô perto Tô indo pra casa Nossa, tô vendo uma fogueira lá pra cima Duas fogueiras Meu Deus do céu Deixa eu ver se já dá pra fazer duas Dois rifles Ah, não precisa Ué Ah, é o revolver que precisa de parte de arma Dá pra fazer É tu que tá chegando aqui, né? Uhum Hum... Ah, é fragmento de ferro Tá, vamos ligar essa refinaria aí, véi É, tem nove Vamos ligar essa refinaria aí pra gente fazer Vamos colocar um baú ali do lado da refinaria Que a gente já coloca só minérios ali Conseguiu fazer... O antídoto, tu vai fazer agora Porque eu tava liberando espaço aqui É, o antídoto tá aqui comigo já, tá? Ah, aí ó Certo Deixa eu ver se eu consigo fazer um baú aqui Pra colocar do lado Obrigado De nada Pra colocar os minérios aqui do lado da refinaria Ai, tomei água Água suja Me infectei de novo Ah, não Não deixa eu sacar nada Ah, caramba Agora só amanhã Deixa eu pegar um fígado agora Deixa assim, hein, deixa eu morrer Mas você não tá entendendo Você vai morrer várias vezes Mas isso não vai sair até o setumar, entendeu? Então Não, eu entendi Eu falei, deixa eu morrer até a gente achar um fígado Ah, tá É Tem o que fazer, né? Tá, deixa eu transferir esses minérios aqui, hein? Já, vamos ligar esse rumino aqui Liga ele aqui Cadê? Minério de ferro Tá aqui Minério de ferro Ok Show O problema é que você consome energia do caramba, velho Será que vai vir um salmãozão grosso agora, filho? Difícil Não, pior que eu acho que veio, hein? É, piabinha de novo Peguei Salmão? Uhum Boa Uma piaba, velho Deixa eu botar isso aqui Botar esse peixinho pra assar Tá aí na geladeira o filé Boa Tua água já tá pronta aqui Ah, eu sempre esqueço Ele não esvazia não se deixar aqui no ano a foguíram Depois vai evaporar, né? Ok, bom Deveria, mas eu acho que não Tem 28 munições de rifle Já, vamos Já vamos Já vamos dividir aí Deixa eu fazer o primeiro rifle Ah, vou fazer um revólver pra mim É, o revólver é melhor, cara Quer dizer Ele tem um bom dano Tá falando um revólver ou uma pistola? Desculpa, pistola Pistola é bem... É, faz porque tem muita munição, né? Mas... Ele é bem fraco Mas o revólver é bom, viu? Eu acho que dá pra fazer um revólver também Quer dizer, deixa eu ver se tem pano suficiente aqui, né? Tem quanto de pano aí? Mas munição de revólver é .44, né? Só tem seis É, eu vou fechar algumas paredes aqui Que a gente fica mais tranquilo de chuva Tem quatro tetos aqui Tem quatro tetos aqui Vamos fazer aqui Teto de madeira Um, dois, três, quatro Troquei Agora pra fazer o rifle precisa dos tecidos Tá usando esse bala ainda? Tô, mas posso sair Só pegar quatro tecidos aqui Ué Como é que eu dropo lá? What? Oxê Ah tá Beleza Valeu Show Já temos o rifle Agora eu vou... Deixa eu ver como é que tá a energia A gente tem que ficar de olho sempre, cara A gente precisa de muita placa só lá o quanto antes, véi Não tem um trader aí não pra gente comprar Seria bom se tivesse Bora matar uns bichinhos Bora Deixa eu desligar essa refinaria aqui antes que eu esqueça Deixa eu desligar aqui também Ah, já tá desligado já Peraí Vê se a geladeira tá funcionando Tá, tá ok Tá Tá Funcionando tudo aqui Só que eu tô meio faminto Deixa eu colocar logo esses tetos aqui Eu coloquei filé na geladeira, você não assou não? Não, não, peguei não Vou botar pra assar então Faz uns dois aí pra mim, por favor Só tem dois Só tem dois Tem um meio e o teu Eu completo com barrinha de energia Não, mas tem um bife também, vou botar pra assar Pronto, mas agora a gente tem um teto tá colhendo Barrão Tá aqui enfim né Pelo menos um tetinho tá, deixa eu guardar essas coisas aqui A gente sair pra procurar tretas Montes tretas Vamos fazer a volta ali Pela água Pegamos esse Pegamos depois o outro ali Ou tu quer ir Você que manda chefe Mas a gente vai no mesmo esqueminha de pegar no machado né É melhor economizar bala de rifle pra puma cara Sim Por que que tu não faz uma 9mm pra ti? Tu não fez? Fiz uma? É melhor fazer a espingarda pô A espingarda usa partes de... Não, usa não É só o revólver que usa Vou fazer a espingarda aqui rapidão É, faz pra ti então a espingarda É, precisa de tecido né Deixa eu ver o que precisa Quatro, cinco tabas, sete companheiros, sete sucatas Tem caixinha aqui perto de casa já Vamos nessa? Vou só guardar o que eu já peguei Tem um lobo aqui Já mete o tirambaço de espingarda nele pra pegar a carne Tá bom né Cadê ele? Ou eu vou de flecha Não é melhor eu mete um tiro Eu vou de nove Bicho Essa deveria ter carregado já Boa Já bota lá essa carne Deixa eu tentar pegar um de longe com a flecha Só um tiro Porque uma flechada só já vai chamar a atenção dele Se eu errar Aí a gente Se reorganiza O esquema é sempre ficar atrás das árvores Tá Aqui ele não tá me vendo Deixa eu conseguir acertar ele daqui Tome Ah filha da mãe Toma aqui seu vagabundo Corre Corre tá Eu morri bicho Eu morri Corre 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 Tô sangrando mano Ah lá usa o curativo Morri Morreu? É Morri O bom é que eles tem bala infinita É É Só dos licenços Tá Tu vai pegar a minha arma Pra não sumir Tem que esperar eles saírem Já saírem Já saírem Porque um tirinho de nada Eu já morro Tô com 25 de HP Não Pega minhas coisas E volta pra casa ali Dei duas flechadas O cara não caiu Passou Passou Pra esquerda Esquerda? Aí Vem reto agora Esquerda 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 Achou meu corpo Certo Agora deixa eu ver se eu acho tua mochila Aí Pouquinho mais pra frente Tá em cima da caveira Aí Aí Acho que já tem um tigre na minha cola Tigre? Sei lá Se é tigre Se é É puma Tá Do que tu morreu O teu corpo Foi jogado pra muito longe? Um pouquinho Essa mochila é difícil pra cacete de achar Caramba Caramba Cadê tua mochila? Achei Nossa Ela ficou embaixo do mato marrom Vai se ferrar Ah bicho Que jogo filha da Só que aí a gente vai se vingar Ah sim Tô indo aí Agora ele tá agachado no matinho Agora ele tá agachado no matinho em frente à base dele Eu vou atrair ele Tá próximo já? Tô próximo Quem chegar nele primeiro mete bala Ou mete machado Eu não tenho bala Ele tá despingado Isso Vai morrer esse vagabundo Nossa Vou morrer agora Nossa quase que a gente se bate Tô sangrando agora Toma 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 Tem outro Ai Corre Corre Pega 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 Eita Tinha outro Tem 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 Pega 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 Como é que eu tô sangrando Morreu foi? Eu não Não Toma Toma Aqui Bandagem Não Não Já tô Tranquilo Tô Tranquilo Ele tá correndo pro lado de alguém O meu Corre 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 Cadê ele Cantou Ah é Fica paradinho Fica paradinho Deixa ele parar Deixa ele parar Deixa ele parar Ah misera Você vai parar Seu filho da mãe Corre Ele Ele não para Esse lazarento Corre Corre Ele tá correndo atrás de ti Uhum Ele não para Continua atrás de mim Não sei Tá Cadê ele Ah vou pegar ele pelas costas Então Pera aí Vai correndo pra base Vai correndo pra base Uhum Continua atrás de mim Vai correndo Vai correndo pra base Que eu tô chegando Ainda peguei uma galinha Pegou ainda nele Eu acho Tu matou? Não Cadê ele? Ele tá bem Ele tá Em cima dessa Por trás Ele tá chegando na base Chegando na base É que eu vou morrer Eu não posso tomar nada Relaxa 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 Vou morrer Seu misera Opa Mais parte de arma Show de bola Tem que ver se eles não deixaram a porta aberta ali Tô indo lá Tô indo lá Vai se curando aí Fazendo o que tu pode ir Não Agora já tá subindo a energia Tu Pula rapidão Pode ser que tenha um terceiro Não acho que não Acho que vai ter um terceiro É o que tu falou? É o antídoto? Não Pra quê? Ah se eu fiz Tá no baú dos minérios Junto tuas coisas lá Tuas pistolas Tuas pistolas Tuas munições Fica apagar logo essa fogueira Deus Torcer pra que ele tenha deixado a porta aberta Deixa eu não Miséria Não Não E tu não consegue subir na minha cabeça Acho que não Cara A gente pode tentar Devemos tentar Já vou aí Vem vem Mais um pouco Oxe peraí Não fica parado Fica parado Ele quica Pouco Ah velho Que jogo Lazarento Mano Você cai lá dentro? Não Ele só quica Ele quica pra fora Ó Peraí Tu não consegue ficar em cima de mim É Vem mais pra frente Chega bem perto Isso Aí manda Peraí Não Aí tá bom Ah peraí Não se mexe Não se mexe Deixa eu tentar De costa Ah dá não Dá não Que jogo Lazarento Pula Pula a hora que você pular Eu vou levantar Tá vai Pula Calma 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 Pula Pula De novo De novo Eita Eita Tô vendo por dentro da tua cabeça Vai Vai Dá não Dá não Mano Dá não Jogo Lazarento E não dá pra colocar a estrutura aqui também Sacanagem isso Opa Tem um lobo aqui Comidinha pra nós Pra nós juntar Deixa que eu mato Tu vai mato aí Misera Morreu? Ele mudou de direção Lazarento Ele tá aí pra ti? Pra mim ele tá aqui Ah então pega também Tenta pegar Não 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 dá Tava com Caixinha preta aquela Vambora Ok bros brositos O vídeo vai ficando por aqui A gente agradece Gigante Se você achou do começo ao fim Sem pular nada E a gente agradece ainda mais Se você puder curtir Comentar e compartilhar Que isso ajuda Ó Gigante Então não se esquece também Se você for novo aqui no canal Se inscrever E ativar o sininho das notificações Beleza? E dá uma olhadinha aí na tela Tá passando alguns vídeos Nossa Nossa Olha quanta fogueira E um caçador vindo pela água Sério? Aham Deixa ele vim Deixa ele vim Não Deixa ele vim Deixa ele vim Se bem que é melhor Pegar ele na água É Ai Toma vagabundo Ai Tô sangrando Bisquinho Ah é Ah Ah Iê Iê Ah é Ó Gabundo Ai tu tá tirando de mim Miserra Ai já morreu Vou morrer Vem cá Vem cá Vem cá que eu tenho Managem Rápido Toma 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 Vai Vai Cadê Vai lá pegar o loot dele É isso aí Brousada De tá passando Alguns vídeos Aí na tela Vê se você e nós Tinha ainda Algum deles Clica pra continuar É isso aí Valeu Tacolino Valeu Até a próxima Muito obrigado Até a próxima Falou